Depois de fazer o vídeo de pesquisa de Playstation 4 com os preços super abusivos devido aí a chegada da Black Friday, muitos inscritos aqui do canal pediram para mim fazer uma pesquisa sobre os preços de Xbox Series S. E como aqui no canal pedido de inscrito é uma ordem, hoje estaremos fazendo esta pesquisa. Vamos para o vídeo. Antes de iniciar o vídeo quero pedir o seu super apoio, é claro, se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações, pois só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal e você não vai perder nada. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like, é de graça e me incentiva muito a continuar trazendo mais conteúdos iguais a este aqui para o canal. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o conteúdo de hoje. Como eu sempre faço, a primeira pesquisa é o valor do dólar atual na data de gravação desse vídeo. E como vocês podem ver, o dólar está custando R$ 5,55. É, está muito alto ainda. Esperamos aí, temos uma grande esperança que este dólar venha a diminuir para as coisas voltarem ao normal. A primeira pesquisa de hoje é no site da Amazon. Como vocês podem ver, o Xbox Series S está custando R$ 2.599, com R$ 200 de desconto, 7%. E você pode estar parcelando ele até em 10 vezes aí de R$ 259,90 sem juros. Por incrível que pareça, o Xbox Series S está mais barato do que o próprio PlayStation 4. Para quem não sabe, quem não acompanha, o PlayStation 4 é um console de geração passada, já que tivemos aí os consoles atualizados. Xbox Series S, Series X e PlayStation 5, consoles de nova geração. Ou seja, nova geração mais barato do que a antiga geração. Difícil de entender o mercado brasileiro. Vindo aqui na Magalu, o Xbox Series S está mais barato ainda, saindo R$ 2.471,56. Podendo ser parcelado também até em 12 vezes de R$ 212,33 sem juros. Ou seja, para quem está querendo partir para a nova geração, é claro e óbvio que o Xbox Series S está sendo uma boa pedida. Já que você vai desfrutar de coisas maravilhosas aí da nova geração. Podendo estar utilizando aí até 2K de qualidade gráfica, né? Um dos defeitos maiores aí, o pessoal sempre reclama do Xbox Series S, é por não ter leitor. E o seu HD ser muito pequeno, o novo SSD. Mas nada que você não possa aí estar instalando um HD externo. Lembrando que com o HD externo, você perde aí as funções do SSD, né? É uma evolução muito boa para este console. Vindo aqui no site da Kabum, confesso para vocês que foi o preço mais em conta que eu encontrei do Xbox Series S. Saindo aí por R$ 2.384,91. Lembrando que este valor seria o preço de à vista. Caso você queira comprar ele parcelado, ele vai sair R$ 2.649,90. Podendo ser parcelado até em 12 vezes de R$ 2.282. É sempre bom estar atento que alguns sites cobram aí o valor do frete. Então você precisa estar adicionando o CEP da sua rua aí, do seu estado, né? Para poder estar vendo quanto que vai sair o valor do frete. Às vezes sai bem caro. Confesso para você que eu fiquei admirado com alguns sites quando eu coloquei o meu CEP. Valor muito abusivo da entrega, né? Mas tem uma boa pedida para você que alguns sites não cobram frete. O frete é totalmente grátis. Então preste muita atenção na hora de estar fazendo a sua compra, realizando ela nos sites. Vindo aqui no site da Americana, encontramos aí também o Xbox Series S por R$ 2.499,99. Este valor pode ser parcelado em até 15 vezes sem juros nos cartões Americana. Como vocês podem ver, realmente o Xbox Series S está bem mais barato do que o PlayStation 4. Se você dar uma leve pesquisada aí no PlayStation 4, você vai ver que o valor está bem mais alto do que o Xbox Series S. Caso você não tenha assistido aí o vídeo de pesquisa do PlayStation 4, eu estarei deixando ele aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta descer, clicar e você vai acompanhar aí os valores atualizados do PlayStation 4 Slim, o novo bundle. Vindo aqui nas casas Bahia, o Xbox Series S também está em promoção por R$ 2.463,57 com 12% de desconto, tá legal? Lembrando também que se você for comprar ele parcelado, ele vai sair aí R$ 2.649,00, podendo ser parcelado até em 12 vezes de R$ 220,75 sem juros. Mas como eu falei para vocês, prestem bem atenção no frete. Às vezes o frete acaba subindo o preço do valor aí do item que você está comprando. É muito importante ter esse nível de atenção na hora da sua compra. E por incrível que pareça, voltamos aí a fazer pesquisa no site Bemol. Quem é antigo aqui no canal sabe que sempre pesquisávamos aqui no site da Bemol, principalmente os consoles Xbox One S. Tinha várias unidades sendo vendidas na época, porém ficou escasso, faltou esses consoles e a Bemol parou aí de estar vendendo esses consoles e agora está voltando aí com uma super promoção. Xbox Series S aí por R$ 2.499,00, podendo ser parcelado aí até em 12 vezes de R$ 208,25 no cartão. Então de volta aí às pesquisas, né? O site da Bemol. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Conto sempre com o seu apoio. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar aquele seu super like. Isso ajuda bastante o crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho